Então foi isso que aconteceu Emily, agora meu irmão está morto. E se for verdade tudo isso que você descobriu sobre o Eric, você precisa destruir o Cristal do Poder agora mesmo. A decisão é sua Emily. Tudo bem, eu vou fazer isso agora mesmo. Incêndia! Até agora nenhum feitiço. Como aquele demônio conseguiu chegar até a Sarah? Ela não morre mais. Alô Sarah? Então queria dizer que um demônio estava me perseguindo e ele sumiu depois que você destruiu o Cristal do Poder. Sim, mas para ter certeza precisamos encontrar o feitiço do selamento. Isso é muito estranho, mas considerando que eu sou uma bruxa, acho que eu consegui entender. Emily, você nem apareceu aqui, sabe? Eu estava precisando muito do Grimório. Eu sinto que eu preciso descobrir mais coisas sobre meus ancestrais. Na verdade, você precisa encontrar o feitiço, porque se o ritual for feito, ele poderá escapar. Através de uma brecha ou ligação com você. Então tá, depois a gente se vê. Eu preciso sair agora. Tenho que resolver umas coisas. Tá bem, depois a gente se vê. Depois eu levo o Grimório para você. Tchau. Agora que você descobriu que o Eric é um bruxo, como está a relação de vocês? Não sei. Ele está estranho. Eu acho que ele está escondendo alguma coisa de mim. Isso não é estranho? Por que o seu namorado mandou a gente vir para cá? Eu não sei. Eu vou ligar para ele. Isso aqui é muito estranho. Está sem sinal. Ah, então vamos embora. Não. Ele falou para a gente esperar ele aqui e que era para ele entrar nesse círculo aqui de pedra. Você vai fazer isso? Você confia mesmo nele? E se for uma armadilha? Sei lá. Como assim uma armadilha? Ele é meu namorado. Você acha que ele vai fazer isso comigo? Eu não duvido não, amiga. Ele escondendo você que era um bruxo. Ele pode estar tramando alguma coisa contra você. Eu não sei. Amiga, ele apagou sua memória. Você não lembra de tudo que aconteceu? Já chega. Isso é uma acusação muito séria. Eu confio nele. Eu vou entrar. Tem alguma coisa errada aqui. Carol, me ajuda. Vou buscar ajuda. Ah, então aqui é a casa da Sarah. Só ela vai conseguir me ajudar com a Julia. Quem é você? Meu nome é Felipe. O que você está fazendo aqui na casa da Sarah? Ela não está em casa. Ela saiu. A Sarah saiu? Mas para onde ela foi? Eu preciso dela urgente. Ela foi praticar magia com a minha amiga Emily. Espera. Você é familiar. A gente se conhece em algum lugar. Não se conhece? Não conheço você. Eric, o que você acha que você está fazendo? Me liberta agora. Você faz parte do meu ritual. Que ritual? Do que você está falando? Eu preciso sacrificar uma pessoa que eu amo para libertar meu corpo. Você vai ter mesmo coragem de me matar. E você faz parte do ritual. Então é isso. A Carol sempre esteve certa. Libero memória. Eu lembrei. Além de você ser um bruxo, você é um bruxo assassino. Incêndio. Nós, João Pires, podemos hipnotizar as pessoas para esquecer o que a gente quer. E se você quiser eu posso mostrar para você. Ah, acho que sim. Me deixe em paz. Vai embora. Fique parada e não se mexa. Isso não vai doer nada. Eu pesquiso foguinhas raras. Vou dar meu sangue para ela e apagar sua memória. Parece alguma coisa que me mordeu. Eu não lembro o que era. Ah, mas seu irmão parecia com você. Nós somos irmãos gêmeos. Minha amiga. Nós tínhamos que ajudar ela. A sua amiga, ela é a Julia, né? Na mada do Eric. Sim. Você tem que tomar muito cuidado com o Eric. Ele é um bruxo assassino. Como assim? Ele usa magia negra para ficar mais forte. Ou seja, ele usa sacrifícios humanos. Você tem que tomar muito cuidado com ele. Mas o que exatamente ele está pretendendo fazer? Eu até agora não entendi. A minha amiga está presa num circo de preda. Numa floresta. Estranho. Acho que o Eric está tentando realizar o ritual. Mas não precisa se preocupar porque não vai dar certo. A minha amiga aí me destruiu o queixar do poder. Então é melhor você ir embora. Tchau. Você disse que era um vampiro bonzinho. É. Mas eu sou um vampiro. Invisível. Espera. Onde você vai? Você deve ser a Julia. O que? Quem é você? Eu vim ajudar você. Você sempre atrapalha meus pranos, né Felipe? Por que você fez isso Eric? Esse desgraçado matou o meu amigo e quer atrapalhar meus pranos. Quero ver você se regenerar agora. Eric, você matou ele. Você matou ele. Ele é um vampiro. Logo, logo estará vivo. Vamos logo começar com o ritual. O cristal do poder foi destruído. Essa aqui é a pedra dos vampiros. Você não vai me atrapalhar seu vampiro imundo. Acho que eu tenho mais força porque eu sou um vampiro de 100 anos. Vamos Julia. A barriga deve estar enfraquecida. Tem muito pouco tempo até ele acordar. Isso ainda não acabou. 1921. Como isso é possível? Amiga, que bom que você está bem. É, eu consegui. Eu falei pra você, amiga, que vampiros realmente existem e Felipe é um deles. Como você tinha tanta certeza disso? Já confirmei. É verdade. Amiga, eu peguei isso do arsenal do meu pai. Pra dar a você. Carol, você é de menor. Você tá louca? Me dá isso. É muito perigoso. Você não pode usar isso. Eu preciso que você fique com ela caso o Eric venha atrás de você e você se proteger. O seu pai é o xerife. Ele vai notar que tá faltando alguma coisa. Você não acha que isso vai dar problema? Não. Ele já me contaram sobre o segredo da família. Agora eu preciso delas pra me proteger das criaturas sobrenaturais. O que você tá querendo dizer com isso? Que você vai se tornar uma caçadora de criaturas sobrenaturais? Tem alguma coisa errada. Eu não consigo achar o feitiço que a Emily falou. O que está acontecendo? O que está acontecendo? O que está acontecendo? Tem alguma coisa errada. Quem é você? Por que está acontecendo? Quem é você? Não the punch. U產. Son para a minha fila. A história é sempre a mesma, tem um mocinho, um vilão e um final feliz, quando o vilão é derrotado, mas e se o mocinho for o vilão, quem vai contar a história agora, que o vilão foi derrotado. Preciso esconder o corpo.